Antes disso, queria voltar em outros destaques da política para aproveitar aqui também o Thales e o professor para discutir sobre a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral que publicou ontem aquele acórdão da decisão que condenou o ex-presidente Bolsonaro a ficar inelegível por oito anos. Esse documento aí de mais de 400 páginas reunindo a íntegra do julgamento com os votos dos ministros e as fundamentações que levaram ao resultado. Já queria saber com você, Thales, quais são os destaques dessa divulgação e a gente sabia que o advogado do ex-presidente Bolsonaro já tinha dito que ia colocar ali, tendo essa íntegra, ele ia apresentar o recurso e aqui a UOL News, a nossa produção, a Luísa, confirmou que vai protocolar questionamentos relacionados à obscuridade, contradição e omissão nesse acórdão dos chamados embargos de declaração, essa informação dada aqui à UOL News. Aproveito até aqui para ler alguns destaques que a nossa reportagem separou, que aí a gente já embala a discussão aqui. Realmente é muita coisa que foi trazida, mas tem alguns pontos curiosos. Fala ali sobre a situação, a fatídica reunião com embaixadores em julho do ano passado, dizendo que foi um flerte perigoso com o golpismo. Essa reunião em pleno regime democrático, o presidente eleito tornou hábito advertir a sociedade que se até o momento estava dentro das quatro linhas da Constituição, aí entre aspas, em referência à frase do ex-presidente, talvez em algum ponto fosse obrigado a sair delas para defender uma certa noção de democracia pela qual a nação ansiaria. Eles também citam lives retransmitidas pela Jovem Pan, que normalizaram, abre aspas, um estado de paranoia injustificada. Segundo a Justiça Eleitoral, essas lives aí do ex-presidente transmitidas nas redes sociais em ao menos duas ocasiões durante um programa da Jovem Pan, os Pingos Muzis, transformaram familiar a prática discursiva de que viria a ser exercitado pelo primeiro investigado lá em julho de 2022 na reunião, data aí da reunião com os embaixadores. E citam até o Brexit para fazer um exemplo ali de uma situação em que notícias falsas foram usadas com finalidade política, fazendo essa comparação. O TSE afirma que a votação que definiu a saída do Reino Unido da União Europeia em 2016 representou uma ação coletiva antissistema e antidemocrática baseada em sentimento de inconformismo. Então, falando aí de fake news no Brexit, de relações e de lives divulgadas na Jovem Pan, nesse encontro de embaixadores.